Fala galera, eu sou o Felipe Zambardino e estamos aqui em mais um vídeo do canal E ó, vocês viram no título Esses dois aqui, ó Vão duelar num blade Vocês viram no título de novo Que é Blades com Zamba Mas eu tô machucado e eles dois falaram assim Ó, vamos gravar um blade Porque vai ter um campeonato de blade no canal da GoHoller Já se inscreve lá no canal da GoHoller Vai ser um montão de blade E eles tão treinando pra esse blade Aí ó, o Pablo E aí, Pablo De boa? Braga, meu cumpade E aí ó, vou explicar a regra pra vocês Que vocês já conhecem O cara que tá com a vez O cara que tá com a vez Ele só perde a vez se ele errar a manobra Por exemplo, o Braga dá um top soul E o Pablito acerta o top soul Ele não toma a vez Entendeu? Só se, por exemplo, o Braga tá com a vez Errar a manobra E aí só tem uma chance Quando o cara tá por uma Ele tem duas chances Beleza? E detalhe Assim ó Você não precisa falar a manobra Tipo assim Você não precisa falar pra ele que vai dar top soul Mas se você quiser sair de 3,6 Se o cara quiser sair Uma saída elaborada Um giro Tem que avisar Tipo Não precisa falar Se o cara vai falar assim ó Ah, eu vou dar um top soul Sendo de 3,6 Não precisa falar que vai ser um top soul Fala assim ó Vou sair de 3,6 Porque se você tentar E não sair do que falou Você perde a vez Entendeu? Beleza? Então ó Para o ímpar Pera aí Para o ímpar O que vocês quiserem Nada Eita Ainda Ia ganhar né Os caras Aqui é ligeiro Velho Vai Ah, começa o praga E aí E aí O que você tem a dizer aí Nesse negócio Vamos lá né Vamos ver que ele vai puxar ali E vamos Vamos atrás Ó Ó O Pablito levou um pouco o back torque Letra B para o Pablito Oh, oh, oh Meia boca hein Meia boca Perdeu a vez Pegou letra naquele mancha mano BL, BL O que foi esse tombo mano B, L, A, D Tá por um Pabla hein Tá por um Tá por um Eu acho que final E aí Pabllo Eu acho que não Mas vou tentar Valeu Lógico que valeu 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 Você tem duas chances Tem duas chances Porque você tá com B, L e A, D Foi o top aqui Top S Para a B, Coel Vai E aí E aí E aí E aí E aí E aí Entendeu as regras Vai ser assim no da Go Roller Vou procurar outros para fazer Blade agora Outro Segue no vídeo aí Segundo o Blade treina Os caras estão treinando para o campeonato da Go Roller Doguete e Gantt É isso que promete hein Tira para o Impar aí Eu jogo em Po Vocês que mandam Ibar Ah Ganja Bati aqui Ah Eu vou lá Vou correr para o Caixote Segundo o Blade Tá maluco Ihhh Oh Meia boca Meia boca Meia boca A torcida A torcida Vai Vai Bugrizão Bugou Ele tentou no chão ali Bugou Meia boca, meia boca, passou a vez Os caras que nem agora o Doguete vai tentar manobra Ele disse que vai sair de 3,6 Passou a vez Mano, ninguém acerta uma manobra, velho Que isso? Mano, cada um já passou a vez Ponto umas 10 vezes Ninguém faz uma manobra Mano, esse Blade é recorde do que os caras não acertam nenhuma manobra Não, ele falou que ia sair de reverse e não saiu Primeira letra hein, B, L, A para o Ganja B para você os caras agora estão acertando manobra oito fios tá por um, hein, ganja tá por um BLA, hein Top Porn Ele avisou que ia sair de 3 mil E o Ganja está por uma Tem duas chances Mais uma chance Mais uma chance Mais uma chance No final é duas Tinha que ter saído de 3 mil Não valeu O que está acontecendo O pior blade da minha vida Da história de São José e do Brasil Já acabou Você ganhou Bate aqui Os caras já estão treinados Ai meu Deus Valeu Valeu vocês dois Valeu Galera Se inscreva no canal Da GoRoller Que lá vai ter um campeonato de Blade Já fiz o sorteio Então se inscreva Que vai sair um monte de Blade lá E ai Braga Fala tchau pra galera Tchau Bladezinho Vamos ver a raça aqui No caixotinho curva Achando que é melancia O negócio Não é melancia não Melancia é doce e molinha Eu aguardo vocês Sexta-feira Aqui no canal Vídeo de dica de manobra Beleza? É nóis É nóis Beleza? Transcrição e Legendas por Quintal